Não, esse também foi boneca, então tem a revista e a boneca, o negócio é o pacote completo. Não é, Diogo, você é quase o irmão. O Diogo tem a boneca até hoje. Sim, eu tenho. Olha lá a boneca. Ih, Flávio, não é a boneca. Ah, é o máximo. Ah, ainda não lancei dessa. Vem cá, você tem essa boneca? Eu tenho. Você guarda, tipo, uma coisinha? Ainda tem uma. Não só aquele que outras pessoas também foram bonecas, a gente tem aqui, quer ver? É? Quem foi boneca? Bonecas e bonecos, olha esse aí. Não. Tiaguinho. Olha o Tiaguinho. Vai ver. É Vete Cengal, como é com boneca? Fizeram a boneca da Cláudia Leite. A Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, velho. Eu tive essa boneca, essa aqui. Como é bonita, né? Ela é nova em bolengo, assim. Angélica. Gente, Angélica, a bonequinha tinha pintinha também, olha isso. Tá pintinha. E a Eliana. A Eliana. É uma boneca do tamanho dela.